No meio, senão na minha entrada Ah, já Pari, eu quero que foi na sua entrada Vou ao intak Fiz mó cara Vou botar, hein Nossa Te ajuda, intak Os caras não me deram nada, não me deram um de dano Aplicado com sucesso Esse canga Oh, mandei beijo pra minha namorada 5k, 5k, 5k Ah, não Meu Deus, esse cara é ruim mesmo Não sei como ele tava top frag Nossa Ah, meu Deus Eu me estudei demais, velho Nossa, esse cara ressarro ainda Vou voltar Cara, velho, meu Deus do céu Que coisa de minha vida Deu colateral, mano? Foi Deu onde, mano? Caraca, tudo no lugar? Que isso, mano? Não me mexo mais Aonde que é, onde que é, rapaz? Meio, meio, meio o meu nome já não é um lugar também não 120 pode ter passado garagem Pega o smoke nela que você mata. Ai, cara, ô. Vai atrás dele. É, tem dois, tem dois. Bombeiro, velho. Jesus amado, velho. Falou, 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 falou. Cara, o Bulldog é muito ruim, velho. Muito, muito ruim, muito ruim. Calma, calma, calma. Agora, agora... Presta muita atenção. O cara só mandou. O cara só mandou. O cara só mandou. Perfeito, perfeito. Você tem a parede pra mim lá, mano. Saí de bosta, fininha, ó. Pegaram dele, vai da hora. Pegaram com o skin, tio. Ai, já passou já, velho. Que susto. Tem, sim, sim, sim. Ah, você tá marcando atrás. Não, não. Eu tava marcando avançado. Uau. Muito bom. Rapaziada aqui, né? Só peguei uma arminha aqui e tô voltando. Aproveita, só tem três bombos, mano. Um tá longo ou caverna? Um tá longo ou caverna, certeza. Areia. Ah, embaixo do... areia. Caverna é longo, pode confiar. Ai! Mano. Matei. Cara, olha a costa, se liga no mapa. Ah, tá. Pinei tudo. Vai bomba, vai bomba. Vai bomba, vai bomba. Tá menos 144. Não dá pra sair do banheiro, não dá pra sair do banheiro. Não dá pra sair do banheiro. Como é que esse cara tá de alpe, velho? Fala pra mim. Nossa! Nossa, no... Cadê o bônus? Vem, bônus, vem. Ah, tá bom. Tá dando até aqui. Ah, não. Ah, mano, tá atrás. Tá atrás, gente. Obrigado. Não tem problema, não. Puxa, não tem que ir, mano. Espera, espera, espera. Tem o seu dinheiro. Vai, 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 vai. Quatro batidas. Vitória dos atacantes. Bravo. Chegou, reg! Tem o meu dinheiro. Eu vi essa aí, tô... Pulseira, velho. Nossa. Passa o bomb, já. Tá no poder, dentro do bomb. Canelão, já. Minha subida. Nossa, é quatro. Opa, não, o Spike morreu. Nossa, o que que é isso? A mina do Spike, velho. É isso, rapaziada. Oh, yeah, men... Que isso? Que eu quero um, né? Tu, ta, ta, tu, ta, ta, tu, du. Será que vai dar certo isso aqui? Chegou o Heg. Boa. Deu, deu certo. Que isso, eu ganhei uma rede de... Obrigado. Deviam ter cavado... Pro direita, tá? Pro direita, encontrado na parede. Boa. Pegou, boa, linda. Nossa, podia me dar o Ace, né, mano? Podia me dar o Ace. Podia me dar o Ace, maluco. Eu quero é Q. Sai daí, nojeta, senão tu vai morrer. Pan. Rapaziada, abri a B. EP. Coutinho, Intax. Dá pra virar de novo. Dá pra virar de novo. Agora tá moiada. Tá não, tá não, confia. Tá fora. Já doei. Vamos matar aqui, Intax. Que isso, já? Já. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho aí, meu. Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Eita, guys, eita, guys. Deixa eu pegar esse ponto aí, que eu peguei um pouco. Correu. Boa. Onde que tá esse lotado aí? Vamos lotar, gente. É meio? É meio B, pronto. Até lá que eu vou chegar ultando. Ué, você não vai pegar pra mim. É entrada. Eu vou pegar a corda com os malucos lá, pô. Ah, sei lá. O jogo passar. Caraca, tudo cruzado. Tudo jogador vivo. Bora lá, time. Ah, morri. Meu Deus. Ah, que crime. Deu esse, hein. Vai fechar com penta? Tem granada, Intax. Não, não tô vendo nenhum. Oiii. Não, o cara aqui... Eu só queria dizer que eu... Mano, o cara, ele deu muito mole ali. Que que isso? Era a frica do ano. Esperar essa granada de sempre. Passar ninguém. Vai ter padrão lá no Aladim. Cravei. Vou subir em cima da caixa, Intax. Vou tentar pegar o da janela. Eita, consegue me dar um heal aí? Deixa você ver. Entra a bomba, guys. Na entrada do banheiro aí. Peguei, peguei. Travei, costas. A caixa é um inimigo. Acabou mesmo. Fiz um Entry Frags ali. Caralho. Fiz um Entry Frags, show de prosa, hein. E muda o negócio? Mudo o Cypher. O do Bomb do B. Tá lá ainda. Peguei, rapaziada. Peguei o Bomb e vou é. Tá sentindo, já, eu acho. Não vou bem. Tô, rebein. Não existe, buga! Tô na minha maior, tô na maior vigarida. Playtime guys, playtime Quem veio meu parceiro?